O ideal é que você coloque o esfumante para gelar muito tempo antes dos convidados chegarem para o esfumante estar trincando gelado, mas às vezes não dá tempo. Vamos mandar a carinha, um jeitinho. Pega um pano, molha na água, envolve a garrafa e vamos para o congelador. 20, 25 minutos no máximo. 25 minutinhos depois, a garrafa já está bem gelada e aí você volta para o balde com água e gelo. Isso é muito legal a dica, gente, porque se você coloca só gelo, nem sempre a garrafa vai gelar por inteiro, de maneira uniforme. Então, tendo água com gelo, fica show de bola. Vinho esfumante geralmente tem que estar trincando de gelado 6 a 8 graus. É isso. Vinho bom é aquele que você gosta.